Fala pessoal, aqui é o Devin. Vamos dar continuidade ao nosso Detonado de Romances Saga 3 e antes de mais nada, deixa aquele like e se inscreve no canal. Bom, estamos aqui em Zueg. Depois dos últimos acontecimentos do vídeo anterior, iniciaremos uma nova quest bem rápida e até mostrei ela em um dos vídeos lá do início do nosso Detonado, em que eu rodei por aí, mostrando todos os larejos, cidades, conversei com todos. Fiz tipo uma demonstração de todo o jogo. Então, o que nós vamos fazer? Esse vídeo sairá até um pouco curto, porque estou com pouco tempo para gravar, editar, aquela coisa toda. Então, eu vou iniciar e finalizar aqui o torneio na cidade de Zueg. Todos no jeito. E reparem que eu coloquei bastante habilidades de evasão e as melhores técnicas possíveis para cada personagem. Montem aí sua estratégia que vocês acharem melhor. E também é uma boa aplicar habilidades de contra-ataque, seguidamente de evasão, né? Mas, eu já deixei de uma forma que dará muito certo. Então, feito dito isso, sem mais delongas, bora! E aqui está. Eu já havia mostrado. Então, é só batalhar. Aqui você vai escolher quem você quer que lute primeiro. Vou colocar aqui o Thomas. Poeta pode ficar ali. A moniquinha, eu quero ela por último. A formação aqui não tem importância alguma. Porque a luta é individual contra cada oponente, cada monstro aí, cada inimigo que apareça. E, dependendo do RNG, os monstros são aleatórios. Podem ser mais fáceis, podem ser mais difíceis. Em off, eu peguei pedrada. Resetei umas duas vezes. Vamos ver se vai dar bom. Primeiro inimigo já caiu. E trago bastante itens de recuperação, itens de cura. Pode acontecer de você ser envenenado. Alguns inimigos batem forte. Quero dizer, venham para cá bem preparados. Porque sabemos que a mecânica do jogo em questão de cura é bem limitada. Para o jogo, digamos que é difícil. Não é para qualquer um. Qualquer iniciante aí. A pessoa tem que ter um pouco de experiência em jogos RPGs para encarar a Romance Saga 3. Essa que é a verdade. Eu acho isso. Vocês têm outra opinião? Diga aí nos comentários. E outro inimigo já caiu. E vencemos a primeira rodada. Beleza? Subimos ali na escala do torneio. E que você escolhe quem você quer que seja o primeiro novamente. Eu vou continuar da mesma forma. E deixe o pau quebrar, meus amigos. Então é isso. Se protejam. Equipem. Devidamente. Tragam itens de cura. Habilidade de evasão muito importante. Juntamente com habilidades de contra-ataque. Eu já fiz a minha estratégia. E acredito que já entenderam como funciona. E caso percam uma batalha com o Julian. Outro entrará em seu lugar. Com o mesmo inimigo. Porque continua. Até que todos sejam abatidos. E assim perdemos de vez. Beleza? Estamos conversados? Então tá bom. Deixa rolar. E aí E aí E vencemos por pouco! Julian Ossolador. Está fácil, os monstros estão pegando leve. Subimos mais na escala do torneio. Vou continuar da mesma maneira. Start! Esses caras podem ser complicados. Bora pro pau! Vamos lá! 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 E aí Tchau! E aí Dessa vez não deu para Julian resolver tudo Thomas teve que intervir E vencemos, subimos mais um pouco na escala E agora continuaremos assim Bora lá E vocês viram que a evasão é muito importante Podemos anular ataques E contra-atacar caso tenham habilidades de contra-ataque Como eu havia dito Certo? Broke Rush está me servindo muito bem E já era Próximo! Tchau 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 Beleza pessoal Até que foi tranquilo Em comparação às outras vezes que tentei em off Resetem Para que mude o RNG E aí ó Julian se consagrou o campeão do torneio E aí né O rei ali ó Ele nos gratifica Com a medalha do campeão Ele nos dá 10 mil gold Nos presenteia com essa quantia alta de dinheiro O valor máximo estipulado pelo jogo no menu E também com isso Vencemos o torneio Poderemos voltar lá em Podol Lá no castelo do vampiro Leonides né Se não me engano Deixarem aberto esta quest E seguiremos para uma outra Que poderíamos ter feito antes Aqui eu vou Me desfazer de um dos meus Amiguinhos Ellen Por favor Minha garota Dê um tempo do nosso grupo Depois de contato Novamente Podem deixar ela com os equipamentos Ou não Critério de cada um Feito isso Agora seguiremos para Just Terminal Em Lance Exatamente Aqui Neste vilarejo Nevado Muito bonitinho O design do jogo é Maravilhoso Nesta casa aqui Com essa senhora Que também mostrei lá ainda Nos primeiros vídeos Do nosso detonado Como eu disse Eu passei por todos os lugares Conversei com todos E as quests estão lá É só vocês fazerem Da ordem que vocês quiserem Eu estou fazendo uma desordem aqui Mas está indo Ah sim Claro Ressaltando que cada quest Tem seus quesitos Beleza? Então tá bom E aqui o seu irmão Me diz sobre Um dos portões Do abismo Mas Ainda não é hora O que queremos mesmo É que aconteça O fenômeno Aurora E dessas opções Você vai querer A penúltima A Bauri Aurora As outras fazeremos Depois Certo? Ok Teremos que passar Uma noite E assim Indo para o mapa mundo Exatamente Este mapa aqui Deixe passar o tempo Vamos esperar Calmamente Que o fenômeno Acontecerá Prontinho Chegou o momento Do grande fenômeno Aurora Questão de um minuto Por aí E as outras opções Pessoal Que eu explicarei Depois O que fazeremos Cada uma delas Uma coisa de cada vez Para que não haja Muitas informações E a pessoa Fique confusa E aqui Perceba Que abriu Aurora Patch Caminhos Para Aurora E Muito lindo Esse jogo É uma delícia Vou deixar Essa música Porque ela é linda Parece que entramos Em meio Uma outra dimensão E viemos parar Aqui Em Snow Tal E como Podem perceber Vários bonecos De neve Tem Essa sala aqui Podemos dormir E aquela porta Nem adianta Arrombá-la Porque está Trancada Trancafiada E aqui Teremos que examinar Cada um Desses bonecos Tem o boneco De neve Certo Que ele Ganhará vida No entanto Venham com Cinco Integrantes Ou menos No grupo Para que possa Dar espaço Para o próximo Que é no caso Um desses bonecos De neve E ele está Bem aqui Nessa parte De baixo Dessa casa Grande É este boneco Ali no cantinho Ele saltará Ganhará a vida E começará a falar Os outros também Agora sim Abriu as portas Começaram a falar Que nem tagarela Julia ali Faz a postura De batalha Vamos ser a cã Rapaz Somos amigos Amigos bonecos De neve E se junta O nosso grupo E ele Vamos ver Não tem nada De equipamentos Tem técnicas Tem focos E cultures Técnicas de monge De punhos E magias Que é interessante Olha o nível De magia Dele Quinze O punho Cinco Ele é bom Com hip E bow Se não me engano Magias Do elemento Água Ele é bom Com vento Também Muito legal Só que não tem Tate point Suficiente Para ficar usando A torta direito Então Deixa eu dar uma Ajeitada rapidão Aqui Pronto Eu dei uma Equipada Mais ou menos Só para fazer Um pouco Dessa parte Aqui 15 minutos De vídeo Vou fazer Bem curtinho Hoje Coloquei Algumas habilidades Em todos Só para Fazer Algumas batalhas Coloquei Espada Nele Se bem Que não é Sua especialidade Sua afinidade Mas eu quero Fazer um teste Aí no próximo vídeo Eu deixo ele De acordo Com seus caráteres Certo? E aqui Hunter Shift Sai poeta Vem cá Você Peraí Agora sim É toque Eu gosto assim Pronto Cabou Hunter Shift Formação Salvar o jogo Milk Salve Blur Os bonequinhos Bonitinhos Muito bem feitinho O jogo é Foda Bom Vamos Explorar aqui Também Deixa eu mostrar A vocês Aqui não tem Nada Aqui ele nos Há informação Aqui também Não tem Nada Aqui também Não É Não tem Muitas coisas A se fazer Aqui Tem uma loja Ali Mas É meio Precária E blues A musiquinha Legalzinha Demais Aqui temos Tem Potion E Potion Olha só Não surgiu 10 mil Mano Show Beleza Então O que faremos Vamos para a primeira Porta Aqui Peraí rapaz Aqui ó Na porta Que estava Trancafiada Antes Agora Simplesmente Estará Aberta Assim que você Coloca o boneco de neve Em seu grupo O novo integrante Distinto Exótico Passamos aqui Por trás Estamos onde queremos Ressaltando que Só podem vir para cá Depois que concluir A quest De Ice Lake Ou seja Concluir a quest Do lago gelado E depois Aqui se abrirá Para nós Fazermos E vamos Para a nossa Primeira Batalha Eu fazerei Umas duas Três Batalhas Aqui Só para mostrar Depois Eu finalizarei O vídeo E no próximo Eu voltarei No jeito Certo Pessoal Deixa eu me ver Aqui Ele é fraco Contra ataques Físicos E para atacar Também O seu foco Mas é magias Por isso Eu vou fazer Um pequeno teste Aqui Aí depois Eu Já volto Daquele modelo Muito importante Defeito Batalhando Oba Dropei Um Item de cura Aqui Teremos que pular As plataformas De gelo Os inimigos Também Estão começando A repetir Porém Mais fortes É assim Como todo RPG Só muda A cor Porque o design Dos monstros São os mesmos Clássicos Daquela época E até hoje Até hoje Não tem dessa Não Batei forte Flash Arrow Aqui é muito bom Causa Blind Nossa Vai lá Mônica Que eu sou Blade Roll Isso Ritual Resistiu Hollow Sword Bem fraquinho É A espada Realmente Não presta Para ele Mudarei Óbvio Tome Fim de batalha Wild Herbs Eita Não posso mais carregar Dinheiro Gold Esqueci Tenho que depositar Outro motivo Para voltar Olha esse gigante Vamos batalhar Contra esse cara E dar o fora Nossa Pedrada Usar aí Meus melhores Ataques De tudo Que temos Vejamos Vai Hollow Sword Mesmo Shot Wave Doeu Isso E o Vamos ver Se causará Maiores Danos Nossa 1740 Gostei Isso Eita Que miséria Tá Vou deixar rolar Está interessante Esta batalha Aqui meus amigos Em Romance Saga 3 Você tem que realmente Usar de estratégias Não é só Apertar Botão A Botão A Botão A Fight 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 Aqui Cada habilidade Escolhida A cada turno É bem importante Pode ser decisiva Para um êxito Aí Sua vitória O jogo Realmente É genial Tem alguns Esquisitos Negativos Mas Suas qualidades Vencem 117 de Gold E eu perdi Droga É Não tem jeito Vou ter que voltar Mas eu mostrei um pouquinho Aqui Do que Tem por vir No próximo vídeo Vou salvar lá fora E o bom Que eu vou mostrar Uma coisa a vocês Deixa eu só Dar uma dormida Aqui Para recuperar Nossas forças Porque aquele gigante Lá Foi tenso Quando você tenta sair Ele não Nos acompanha Ele espera nós lá Com equipamentos e tudo Não se preocupem Então Continuaremos Essa quest Em Snowtal No próximo vídeo E eu vou ficando Por aqui Muito obrigado Para assistirem Espero que tenham gostado Deixe aquele like Para fortalecer o canal Que dá dia a mais Até a próxima Valeu Falou E fui Tchau Tchau